E o teu poder é como se tirar Eu não sei saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste mundo, Jesus, não se perguntei Teu poder e teu corpo sentirá É bom isso aqui Eu não sei saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Eu não sei saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste mundo, Jesus, não se perguntei Reverência a tua voz, não nos perguntei Levanta os braços e canta Pode-nos reinar, Senhor Jesus Pode-nos reinar, Senhor Jesus Oh, sim, o teu poder, teu corpo sentirá Reina, Senhor, neste mundo, Jesus, não se perguntei O teu poder, teu corpo sentirá Reina, Senhor, neste mundo, Jesus, não se perguntei Vida cada irmão ao meu Senhor Vida cada irmão ao meu Senhor Dá-lhe paz interior Dá-lhe paz interior E mais uma vez, irmãos e mães Vamos rezar o Ave Maria Consagrando de forma especial Adão aos irmãos que estão, que sofrem Que padecem, seja no corpo, seja na alma Que a Mãe de Deus Maria, a Mulher Eucarística Ela nos leve sempre Nos ensine sempre O caminho que nos leva a Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Neste momento em que nós estamos Neste momento em que nós estamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco pedindo-se os vós entre as mulheres, venindo o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, falai para nós, pecadores, adora a hora em nossa morte. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu tenho em busca, Nosso Senhor. Eu estou aqui Eu estou aqui Por quem não esperte, Por quem não creem, eu estou aqui Eu estou aqui E te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Me espera Por quem não me espera Te adorar Por quem não te adora Te adorar Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Espera Espera Por quem não espera Espera É por quem não te adora Por quem não te adora Estamos aqui Para adorar Olha que ele se não abora Olha que ele se não ama Está muito bem Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Agora a sacra está agarrando aí. A sacra está agarrando aí. A sacra está agarrando aí. Do céu lhes destes o pão. E contém todos os cabos. Ó Rimos, Senhor, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concebei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue. E possamos experimentar sempre em nós os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinás com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 de Ti Quero que seja o Senhor Senhor Tu és o Senhor da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que seja o Senhor e o Senhor da minha vida Amém Alô Agnei Silva Estou convidando a você a participar da lei Paulo Gustavo pelo trabalho que você faz no caos de vídeo É muito interessante e muito proveitoso Então estou me convidando a fazer parte desse grande projeto Ok? Valeu Um beijo Um beijo Eu já tirei de gracinha Seu José Lopes Doce a Tireza O cachorro que ainda não tem mais nada Não tem mais nada O cachorro que ainda não tem mais nada Eu não aprendo a fazer parte Eu não aprendo a fazer parte Você só tem o canto Eu não me lembro É muito nada Me lembro Eu não me lembro Amém. 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 Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. E aí, beleza, né, Adriano? E aí, beleza, né, Adriano? És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer Me fazes reviver Eu quero arra desta fonte de onde vens És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer Me fazes renascer Me fazes renascer Me fazes renascer Me fazes renascer